Quando eu te conheci, do amor desiludida, fiz tudo e consegui dar vida a tua vida. Dois meses de aventura o nosso amor viveu, dois meses com ternura beijei os lábios teus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguia chover só para mim. Eu poderei morrer, mas os teus versos não, minha voz azul me referindo o coração. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Porém eu já sabia que perto estava o fim. Pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz há de ouvir ferindo o coração. Bom, boneca cobiçada das noites de sereno. Teu corpo não tem dor, teus lábios tem veneno. Se queres que eu salva, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Pois olha nos meus olhos, ve que não estou chorando. Legenda Adriana Zanotto